Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui no playlist Fala Clê, no portal da Corredor 5. Tô aqui no hall do hotel que eu tô hospedado aqui em Campo Grande e eu vim falar uma coisa muito importante pra você sobre anúncios no Facebook e no Instagram. Já volto. Então, gente, voltei. Todo mundo que trabalha com música hoje vive o mesmo drama. Ter que ter constância, ter que ser relevante praticamente todos os dias, muitas vezes por dia. E eu sei o quanto isso é difícil porque esse é o meu desafio. Eu acordo, eu durmo pensando o que é que eu vou postar amanhã, o que é que eu vou postar semana que vem, o que eu vou postar no mês que vem. E às vezes a vida tá uma loucura e o fato é que às vezes a gente não consegue ter o conteúdo pra lançar. Mesmo gente muito organizada, às vezes é quase impossível a gente ter um conteúdo de dois, três meses de frente. Pode pintar um trampo que te tome um tempo que você não tava esperando. Eu já falei no outro vídeo da gente poder estar reusando conteúdos, ressignificando conteúdos, que é uma coisa muito legal. Mas uma outra dica que eu posso dar pra você é o seguinte. A gente já postou muita coisa ao longo dos anos em nosso Instagram, em nosso Facebook. E às vezes, ao invés de você simplesmente estar atrás de um novo post que vai bombar pra caralho, a gente tem que ir lá no nosso histórico de postagens, lá no Facebook Ad Manager, e começar a olhar quem é o post campeão de audiência. Ou quais foram os cinco ou dez posts que tiveram mais engajamento, tiveram mais resultado nos últimos anos. Você pode ir lá atrás mesmo e começar a falar, opa, esse aqui é campeão. Óbvio, estamos falando de conteúdos que são atemporais. Mas se o assunto for atemporal, o post tá valendo ainda, entende? E aí o que você vai fazer? Você pode ter um anúncio que ele vai disparar sempre que alguma coisa aconteça. E aí a gente tá falando pra pessoas que já estão em contato com o seu trabalho ou pessoas que recentemente tiveram contato com o seu trabalho. E aí a gente pode escolher o objetivo que a gente quer. Tipo, foi no meu site? Comprou alguma coisa? Ou botou alguma coisa que a gente vende no carrinho? Ou curtiu um determinado vídeo? E aí essa pessoa começa a ver esses anúncios que a gente vai deixar programado e a gente tá falando de ads pequenos. Por que que são ads baixos em termos de valor de investimento? Porque a gente tá falando com menos gente. Tem duas coisas bacanas. Um, você sabe que são os seus melhores porque você foi lá e viu que eles funcionaram. Dois, eles já têm relevância, eles já têm comentários, compartilhamentos, likes, muitos views. O ser humano é um bicho meio sem personalidade. Compartilha o que todo mundo compartilha, dá like no que o povo dá like. A gente sabe como que funciona. Mas a gente também pode usar essa mesma tática pra falar com os tais estranhos. Quem são os estranhos? É o que eu sempre falo, topo de funil. Pessoas que estão no seu público-alvo, mas que não fazem a menor ideia de quem você é. Nunca ouviram falar do seu trabalho e é difícil falar com esse povo. Mas a gente pode fazer uma audiência semelhante, público semelhante a tal lookalike. Da tal turma que já tá engajada com você, os seus fãs. O Facebook vai achar um milhão de pessoas semelhantes. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai lá no Facebook, no Ad Manager. E a gente vai escolher desses posts qual seria o mais bacana pra alguém que nunca te viu na vida. Eu não sei se eu fui claro. Vamos lá, de novo. A gente vai lá no Ad Manager do Facebook, vai escolher os posts mais bombados da tua história. E decide quais deles você acha que podem aparecer. Pra quem já tá dentro do seu ecossistema, que eu falo, pode ser aí fãs engajados ou superfãs. Ou até dentro desses posts, quais são os que você acha que quem nunca te viu na vida pode parar e te dar atenção. Isso não é sobre você, é sobre a sua audiência. Quais desses posts que você já sabe que funcionaram? Já tem muito compartilhamento, muito like, muito comentário. Quais desses posts vão funcionar pra quem nunca viu você antes? Mas lembre-se, falar com estranhos não é fácil. Estranhos tão cagando pra gente, pra ti, pra mim. Então assim, não adianta você querer. E aí não adianta você querer empurrar um tipo de conteúdo pra quem não te conhece. Não é a mesma coisa. Mas esse raciocínio, como eu falei, serve pra quem já gosta de você. Pra quem nunca ouviu falar em você. E o que acontece é que independente se você tá doente, ou se alguém que você ama tá doente. Ou se você tá viajando a trabalho, ou se você tá sem internet. Você tem lá um fluxo de posts que estão sempre entrando na medida que alguém chegou até você pela primeira vez. Ou alguém que não te conhece, que você tá querendo trazer pra dentro. É isso, é isso. Vocês sabem, quem me segue, que eu tô preparando um curso de uma Transformers Transinfãs no Facebook. E aí a gente vai adentrar tudo isso. É um curso gigante. Tô gravando, ainda falta um pouco. Muita coisa aconteceu no meio do caminho. Tem novidades pra contar pra você aí num vídeo. Só preciso de uma confirmação real, 100%. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê amanhã aqui às 10 da noite. Valeu!